Nós vamos colocar agora em votação o projeto do decreto legislativo número 47 de 2018, assunto, tributo de Carlos Jordi, coautor vereador Bruno Lessa. Torna obrigatória a apresentação do relatório fiscal de interesse público por parte do Poder Executivo Municipal nos termos que esta lei estabelece. Senhor presidente, em tempos em que nós sabemos que vivemos uma notória crise da moralidade política, sabemos que quanto somos questionados quanto à nossa idoneidade, sabemos que o Brasil inteiro tomou ojeriza pela classe política e clama por transparência, por publicidade. Num momento como esse, em que somos provocados a ter uma atitude diferente do que nós estamos vendo em diversas casas legislativas e em diversos municípios em que sabemos que não há transparência, não há publicidade, eu acho que esse é um projeto que vai de acordo com o que a sociedade pede. E é um projeto que, ao contrário do que o prefeito alega, não está colocando nenhuma mão de obra, não está delegando funções e nem aumentando as despesas para fazer um relatório como esse. E dizer que não há necessidade é uma grande falácia, pelo amor de Deus. Até porque a justificativa de que a lei de responsabilidade já trata disso, isso daí não se sustenta. Esse tipo de projeto que nós estamos trazendo é um projeto em que haverá um relatório que dará muito mais transparência e publicidade sobre as contas públicas e numa questão que eu acredito que é primordial para a necessidade do cidadão, dele saber quanto que ele está gastando de impostos e taxas, tributos de modo geral e quanto está sendo retornado para a sua região. Esse projeto que já vem sendo aplicado em outros municípios, ele não é uma invenção minha, é um anteprojeto que eu peguei por ver a necessidade e sua grande utilidade pública e como está sendo benéfico nos municípios que estão sendo implantados, é um projeto que ele demonstra por região do nosso município quanto se arrecadou e quanto está sendo investido em serviços e instalações. E isso sim demonstra uma transparência, publicidade, um comprometimento do poder público com o cidadão. E essa alegação de que estaria se criando uma obrigação, isso não se sustenta porque os princípios da moralidade, os princípios da transparência, eles estão amparados na Constituição Federal e já deveria ser feito pelo nosso Poder Executivo. Nesse final de semana, nós vimos, mais precisamente no domingo, uma matéria do Jornal Globo dizendo que essa casa não votou este ano ainda nenhum projeto de lei. E, obviamente, que toda a classe política, todos nós, fomos colocados no mesmo saco dizendo que estamos desinteressados com relação à cidade, que há projetos de lei para serem votados aqui e não votamos. E nós sabemos muito bem que o cidadão leigo do processo legislativo não sabe que realmente existem questões que fogem ao nosso alcance. Existem vetos que devem ser votados para que a gente possa votar projetos. E dentre esses vetos está esse projeto, que é um projeto de interesse público. Então eu gostaria que os vereadores tivessem suas consciências limpas com relação a isso porque ficou feio aquela reportagem e eu sei que foi uma reportagem muito tendenciosa por parte do Jornal Globo em que colocou todos nós como pessoas que não fazem nada. E se nós votarmos contra esse projeto, se votarmos pela manutenção do veto, estaremos indo de acordo com o que o Jornal Globo disse. Então, peço aqui a todos vocês que mantenhamos a coerência com a população, com o que a população pede de transparência, moralidade pública e publicidade. e vamos derrubar o veto. Obrigado. 17 vereadores podem chamar, 17 fizeram o voto, senhor presidente. Primeiro escrutinador, vereador Ricardo Evangelista. 12 votos não e 4 sim. Mantido o veto. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí